O ano era 2007, quando Rihanna mudou o status da sua carreira de um artista em ascensão para uma das maiores delícias da música pop com o álbum Good Girl Gone Bad. Naquele mesmo ano, Paramore lançava Misery Business como o primeiro single do seu segundo álbum de estúdio e que em 2022, a música ainda é uma referência para vários trabalhos que a gente ouviu nesses últimos meses. Leona Lewis era a revelação mais quente do momento com seu smash hit Bleeding Love, enquanto Beyoncé tinha o maior hit do ano na Billboard com Irreplaceable. E falando nela, a Queen Bee teve uma importante influência em um outro grande nome de 2007, pois ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, uma banda com um estilo bem despojado era a sensação do momento no pop alternativo, se apresentando para mais de 100 mil pessoas no palco principal do Glastonbury e marcando presença nos principais programas de TV pelo mundo. Mas olha só, toda essa história havia começado quatro anos antes em uma garagem da Barra Funda, bairro da capital paulista. Curiosamente, ao mesmo tempo em que conquistavam o mundo, no seu próprio país, o público geral desse Brasilzão, fora das capitais e bolha alternativa, talvez nunca tenha tido contato com o trabalho deles. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e sim, eu sei que esse é um tema que muita gente já deve até ter esquecido, que em algum momento foi prometido por aqui. Mas antes tarde do que nunca, hoje a gente vai falar aqui sobre eles. Cansei de ser sexy, mas especificamente como eles se tornaram uma febre mundial e rosto por trás de um movimento bem colorido ali na segunda metade dos anos 2000. Por incrível que pareça, era mais fácil você encontrar eles na TV aberta dos Estados Unidos e Inglaterra do que propriamente aqui no Brasil, que com exceção da MTV, que era a casa deles, né? Foram muito pontuais as vezes que eles apareceram na TV aberta daqui. Mas como foi que tudo isso aconteceu? De onde surgiu todo esse hype em cima deles? Como que um artista brasileiro foi o primeiro a ter um clipe com mais de 100 milhões de visualizações aqui no YouTube? Isso quase não foi noticiado ou repercutido tanto quanto, por exemplo, Anitta pegando o top 1 no Spotify Global. Se há um tempinho atrás a gente relembrou por aqui como Michel Telau foi o momento no pop mundial com Ice Out Pega em 2011, hoje chegou a vez da gente relembrar o momento do Cansei de Ser Sexy, que nesse caso não foi apenas com um único hit, mas todo o movimento que, para além da música, também envolvia comportamento, moda e atitude. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... vamos lá! Geralmente a história por trás de toda grande banda sempre tem ali quase os mesmos moldes, né? Alguém que sabia cantar muito bem se juntou com alguém que tocava muito bem guitarra, com outro que tocava baixo, bateria, teclados e por aí vai. E um dado dia, em um certo momento, todo mundo se reuniu e começou a fazer o som deles. Bom, no caso do Cansei de Ser Sexy não foi assim tão diferente, mas vamos dizer assim que a técnica em si não foi o ponto principal para a formação do grupo. Criada em 2003 na capital de São Paulo, a formação original da banda trazia Luisa Matsushita, como Love Fox nos vocais, Luisa Sayana Rezende nas guitarras e teclados, Carolina Parra como terceira guitarrista, Irassema Trevisan como baixista e Adriano Sintra como baterista e... a mente principal, vamos dizer assim, por trás das composições e produção musical. Nunca nada foi planejado para ser algo sério, e a vontade deles de causar e se divertir certamente era bem maior do que a de criar o próximo clássico da música popular brasileira. Mas ao mesmo tempo que todo aquele caos que a banda era nos seus primeiros anos, foi aí o motivo para muita gente não levar a sério ou até mesmo odiar o som que eles faziam, foi também um dos principais motivos para eles conquistarem o seu espaço e uma considerável legião de fãs. O Cansei de Ser Sexy era basicamente aquele tipo de coisa que não tinha como você ser apático quanto ao que eles faziam. Ou você amava e falava bem, ou você odiava e falava mal, mas simplesmente não tinha como você ser indiferente depois que você conhecia eles. Você ia querer dar a sua opinião sobre a banda, seja falando bem ou falando mal. E com isso aí, ó, eles só foram crescendo cada vez mais. Inspirado no trecho de uma entrevista da Beyoncé, onde, segundo a Love Fox, a diva pop norte-americana afirmava que estava cansada da imagem de sexy symbol, Cansei de Ser Sexy caiu como uma luva aí, né, para a proposta despretensiosa que a banda tinha em seus primórdios, ou pelo menos até o rolê ficar aí um pouco maior do que eles esperavam e com isso, né, demandar um pouco mais de seriedade da parte deles. Mas bom, se hoje em dia falar a internet é algo muito vago na hora de citar a divulgação de alguma coisa, afinal de qual nicho que você está falando? A internet é um lugar muito abrangente, né? Lá naquela época, em meados dos anos 2000, eles foram viral antes mesmo desse termo viral existir da forma que a gente conhece hoje. Abraçados pela crítica especializada local, quem acompanhava os lançamentos musicais apenas pelas rádios, talvez não tivesse aí a dimensão do tamanho do barulho que eles estavam fazendo, mas nessa realidade paralela que era a internet na época, na verdade nem tão paralela assim, né? Afinal, se você tivesse um fotolog com muitos seguidores, você já estava lá na capa da revista Capricho. Eles eram certamente a banda mais popular que o Brasil tinha naquele momento. Após alguns lançamentos independentes, em 2005 era lançado no Brasil, pelo selo Trama, o alto intitulado álbum de estreia do Cansei de Ser Sexy, mas já vou adiantar aqui que se você for procurar ele na lista de mais vendidos do país na época, você não vai aí encontrar nenhuma menção a esse lançamento deles. No entanto, quando a versão internacional do mesmo foi lançada no ano seguinte, com a grafia simplificada apenas para a CSS, o disco marcou presença nos charts de países como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e até mesmo Japão. Misturando o indie rock com a eletrônica e aquela pitadinha de pop, né? Enquanto a feita totalmente na zoeira Meet in Paris Hilton chegou aos ouvidos da própria, que não só aprovou e se tornou amiga de verdade da banda, como até utilizou ela no seu super bombado reality show The Simple Life. O que, na verdade, aconteceu com várias outras músicas desse primeiro projeto da banda que foram aí licenciadas para, nossa, vários formatos de mídia ao redor do mundo inteiro. Se a cantada em inglês e português Alala marcou a primeira entrada deles em um chart da Billboard, na posição de número 21 na parada dense, Let's Make Love and Listen to Death From Above chegou ao top 40 do Reino Unido, um dos países, aliás, onde a banda foi mais bem-sucedida. Nesse ponto, vale destacar que, para o seu lançamento internacional, o CSS havia assinado com a Subpop, mesma gravadora responsável por revelar, nossa, nada mais, nada menos que nomes como South Garden e Nirvana. No entanto, o rolê deles sempre veio mais de uma reação do público do que propriamente investimento planejado, sabe? Tanto que não por acaso, no segundo semestre de 2007, uma das músicas mais populares nos Estados Unidos era um single cuja letra citava. Claro que sim, foi escoteira mirim. Direto da escola, não não ia cheirar cola. Nem basquete pebolim. O que eu gosto não é de graça, o que eu gosto não é farsa. Tem guitarra, bateria, computador saindo som. Alguns dizem que é mais alto que um furacão. Entende que não tinha como planejar que isso fosse um hit nos Estados Unidos? Também presente em seu álbum de estreia, o enorme sucesso por trás de Music Is My Hot Hot Sex começou, vamos lá, quando, apenas por diversão, o estudante editou de forma bem amadora um vídeo deles utilizando essa música e foi lá e publicou no YouTube. E daí isso foi ganhando views, ganhando views e ganhando views até se tornar o vídeo mais assistido da plataforma e o primeiro da história a bater a marca de 100 milhões de visualizações em março de 2008. Aqui vale um adendo que por conta desse não ser um lançamento oficial da banda ou até mesmo um clipe oficial propriamente dito, de forma oficial o YouTube reconhece o vídeo de Girlfriend da Avril Lavigne como o primeiro clipe a bater 100 milhões de visualizações aqui na plataforma, mas... É, não tem quem ver, né? Porque se de um lado Music Is My Hot Hot Sex não é um clipe de verdade, propriamente dito, de forma prática acabou saindo, né? Ele é fodão, mas eu sei que eu sou também. E sabe o que é mais doido em torno de tudo isso? É que aqui no Brasil essa notícia era tipo... notinha de rodapé, não foi algo que saiu na televisão ou que teve muito destaque ou foi aí extremamente panfletado. E sabe o que é mais doido ainda? É que a própria banda, que veio da internet, não tinha ali, e parecia não ter muita noção do que aquilo significava ou até mesmo se era algo bom ou ruim. Tanto que em uma entrevista pro G1 na época, o Adriano citou Um fã montou um vídeo caseiro com a nossa música e agora deve ganhar uma projeção grande. Talvez isso nos abra algumas portas, como tocar no David Lerman. Mas, sinceramente, não acho que esse é o motivo mais legal pra ir no programa dele. Preferia ser a banda que está lançando um disco novo e que tem músicas muito legais. Seria muito oportunismo chegar lá apenas por causa disso. E isso porque todos esses números que eles conseguiram não foi aí de forma totalmente espontânea, né? Agora corta pra 2022, é a coisa mais comum do mundo, são os fãs se juntar aí pra fazer campanhas de views, é vídeo clips, pra bater recordes e tudo mais. E com tudo isso, virou notícia e conseguiu oportunidades pros seus faves. Mas, enfim, após essa grande meta, não demorou muito pra que o vídeo fosse removido do YouTube. Era ali o comecinho de tudo, então ninguém nem sabia os motivos que isso acontecia, ninguém sabia se era a banda que tinha pedido pra retirar, se era o YouTube que tinha removido por algum motivo. Mas, enfim, em um dado momento a música foi retirada do ar, ou melhor, a música não, né? Esse vídeo em específico foi retirado do ar, mas não antes da Apple perceber o potencial que Music Is My Hot Hot Sex tinha e utilizar ela na campanha global do iPod Touch. O comercial foi vinculado nos principais mercados onde a empresa atuava, incluindo nos Estados Unidos, e dado o tamanho da exposição, a faixa entrou no top 30 do ranking das músicas mais vendidas do país, e logo em seguida atingiu seu pico no Hot 100 da Billboard na posição de número 63, se saindo ainda melhor no Canadá, onde ela chegou até o 12º lugar. Tudo isso aconteceu em 2007, mesmo ano em que a bandeira escalada para palcos e horários privilegiados em festivais como Glastonbury e Coachella, com visuais florescentes, personalidades autênticas e um som divertido. Parte do sucesso internacional do CSS também pode ser atribuído a toda uma cena que rolava no mercado mundial onde eles lutavam ali sozinhos. De um lado tinham claxons, de um outro lado tinham crystal castles, de um outro tinham The Chinchins, esse que eu acho que muitos de vocês aí devem conhecer muito bem também. E quem consumia um acabava consumindo tudo. Sabe aquele lance de a união faz a força? Muito real nesse caso. Apesar de toda essa aclamação de um lado, isso não minimizou as críticas que eles já recebiam desde o começo da carreira deles por não saber tocar ou se apresentar ali de qualquer jeito. E aparentemente, no dia que eles resolveram dar ali um passo adiante, isso já criou ali um conflito de interesse entre os integrantes. Pouco antes do lançamento do segundo disco, Hirasema Trevisan saiu da banda por... supostamente, ela tá ficando séria demais. E em julho do mesmo ano, chegava ao Mercado Donkey, o primeiro disco do CSS após o boom mundial, e que além de ter sido aí bem recebido pela crítica, marcou presença nas paradas dos mais vendidos de países como Inglaterra, Estados Unidos, França, Irlanda, Japão e Finlândia. Além do seu próprio repertório, a banda foi convidada para trabalhar com várias estrelas mundiais, assinando remixes para nomes como Lily Allen, Kyle Minogue e Sia. E em 2011, após mudar de gravadora e ir para a Universal, chegou a vez deles lançarem o seu terceiro disco, o La Liberacion, liderado esse por singles como Hits Me Like A Rock e City Girl. Porém, não muito tempo depois, acompanhado de muita treta nas redes sociais, veio a saída do Adriano Sintra, visto aí por muitos desde o começo como o único músico sério por trás da banda e o que mantinha ali a coerência do trabalho que eles apresentavam. Difícil saber se realmente tudo foi resolvido entre eles, mas a essa altura, aparentemente sim. No entanto, o fato é que pouco antes de entrar em Yata em 2014, o grupo agora formado apenas por Love Fox, Luísa Sá, Ana Rezende e Carolina Parra, lançou um último álbum de estúdio, o Planta, em 2013, e depois disso, cada uma seguiu o seu caminho o mais afastado da mídia possível, principalmente a Love Fox. O Yata na Prática durou cinco anos, mas olha, pra gente aqui no Brasil pareceu que foi até um pouco mais, visto que o último show que eles haviam feito aqui no país havia sido em 2011. Mas, como um novo gostinho de que a banda ainda segue viva aconteceu em 2019, quando se reunindo como um quarteto novamente igual à formação que era em 2014, o CSS foi uma das atrações principais do festival Pop Load, que reuniu cerca de 10 mil pessoas no Memorial da América Latina em São Paulo. Pra quem aí era menor de idade na época do auge da banda, foi aí uma oportunidade de ouro poder ver finalmente ao vivo tudo aquilo que só parecia real pelo computador e óbvio, óbvio, óbvio que eu fiz questão de ficar lá na boquinha do palco. Lembro que por essa época também muito se falou sobre uma reunião mais longa e com mais datas aí pelo Brasil inteiro, mas como apenas alguns meses depois veio a pandemia, tal qual como o retorno do Busquete Dolls, que também levou aí anos pra se chegar em um consenso, no dia que finalmente aconteceu, não deu pra colocar em prática. Se bem que ainda assim, o retorno do Cansei de Ser Sexy parece ser ainda mais provável do que o do Busquete Dolls. Em seus quase 20 anos de história, apesar de nunca terem atingido o mainstream da música pop no Brasil e serem até hoje mais lembrados como um grande nome da cena alternativa nacional, isso não impediu que o Cansei de Ser Sexy fizesse história, marcasse a adolescência de muita gente e abrisse caminho pra várias vertentes do que a gente vê até hoje no cenário atual. Porque só pra ilustrar isso melhor, se o Cansei de Ser Sexy já era muito debochado, o Também So Hype do Hermes e Renato, que parodiava eles na MTV Brasil, já era o dobro desse deboche e daí quando surgiu a banda Uó fazendo paródias de músicas internacionais, mas também com aqueles lookzinhos bem modernos, nossa, parecia assim a junção desses dois mundos. Era divertido, despretencioso e as letras já eram tão bagaceiras num nível que nem tinha como você querer zoar o que eles estavam fazendo porque aquilo gera o próprio auge da zoação. E daí você pensa todo mundo que veio na linha sucessória deles até a gente chegar nesse momento atual. No fim, o Cansei de Ser Sexy pode até não ter sido tão reconhecido no Brasil quanto eles mereciam e até mesmo parte dessa fama internacional, desse sucesso mundial que eles tiveram veio aí através de muitos acasos, de vários acidentes do destino porque se dependesse apenas deles pode ter certeza que nada disso ia estar programado. Mas, ainda assim, não tem como negar que foi algo que marcou e que trouxe aí várias perspectivas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.